Agora eu vou receber a mãe do Guilherme Santana. Vem pra cá, cocada! Nós estamos indo pra zona, nós estamos no banhava. Corri antes do dia, cariça. Você sabe que tá virando graça. Sua imitação, tem gente te imitando, sabia? Em Penápolis, sabe? Eu sou uma palhaça. Eu conto a netota. Sabe que nem aquela dupla de palhaço, que é o patatinho e o patá? Patatá. Mudando de assunto, o que você compra do supermercado? Linguiça. Que mais linguiça, mais o quê? Ovos. Ovos de quê? De codorra. O que você gosta de comer no jantar? Frango. Frango o quê? Assado. E de sobremesa, você gosta de comer mim? Ah.